Erich Hobsbawm nasceu no dia 9 de junho de 1917 na cidade de Alexandria, no Egito, quando esse ainda era de domínio britânico. Em 1962 lançou a Era das Revoluções, o primeiro de uma quadrilogia, seguido por a Era do Capital, 1884-1875, a Era dos Impérios, 1875-1914 e a Era dos Extremos, 1914-1991. Esse texto se refere a produções do historiador Hobsbawm sobre a Idade. Bom, Antiga, Contemporânea, Medieval ou Moderna? Tudo bem que falar sobre todas as eras, da Antiga até a Contemporânea, em dois minutos, vai ser meio complicado. Então, eu fiz aqui uma tabelinha, resumo. Então, vamos para os períodos cronológicos, né? Então, para a história. Então, a Idade da Pedra. Ah, o homem de plástico, o show da vida é fantástico, mas não. Então, vamos lá, a Idade da Pedra. Paleolítico é 2 milhões e meio antes de Cristo até 10 mil antes de Cristo. Lembrando que a gente vai fazer aqui na contagem, né, que no Ocidente a gente utiliza, que é a divisão, né, antes de Cristo ou depois de Cristo. Outras civilizações, tipo chinesa, os judeus, estão em outras numerações. Os judeus já estão mais de 5.678, se eu não me engano. Tá? Então, a gente vai fazer o antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, então, no Paleolítico, nós tivemos a Idade da Pedra Lascada e a Descoberta do Fogo. Depois, nós temos o Mesolítico, que vai de 13 mil antes de Cristo até 9 mil antes de Cristo, que é um período de transição. Então, as pessoas ficam nomades, né, ou seja, vagando dali por ali, e com as atividades de caça, né, o homem começa a caçar os animais. Depois, temos o Neolítico, que vai de 5 mil antes de Cristo até 3 mil antes de Cristo, que aí a gente já tem a domesticação dos animais e o início da agricultura, ou seja, o início da fixação do homem no campo. Depois, entramos na Idade dos Metais. Então, temos a Idade do Cobre, que vai de 3.300 até 1.200 antes de Cristo. Depois, a Idade do Bronze, que vai de 3.300 a 700 antes de Cristo. E a Idade do Ferro, que é 1.200 até 1.000 antes de Cristo. Então, o que a gente teve nesse período? A fundição dos metais, né, desses tipos aqui, as primeiras civilizações humanas, então, a civilização egípcia, né, na região do rio Nilo, e a Mesopotâmia, né, na região do rio Eufrates. O importante também é o quê? O desenvolvimento das atividades se deu de forma diferenciada nos diversos grupos humanos espalhados ao redor do mundo, tá? Então, isso aqui, lembre-se que é uma visão, vamos dizer assim, europeia, né, do que aconteceu. Claro que tinha gente também lá na Ásia, tinha gente na América, tá? Só que as pessoas foram se envolvendo de diversos graus. Então, por exemplo, até hoje você tem indígenas no Brasil que não tiveram contato com os ocidentais, com os brasileiros, com os americanos, enfim, com todo mundo, tá? Então, você tem vários tipos de civilizações ao mesmo tempo ainda hoje. Aí, nós temos os períodos cronológicos que já chamamos de história, né? Então, temos a Idade Antiga, tá? Que começa o quê? Na Antiguidade Oriental. Dependendo do escritor, eles mudam algumas dessas definições. Então, vamos colocar aqui o que é mais utilizado, né? Então, a Antiguidade Oriental vai de 4000 a.C. até 500 a.C. E aí, nós temos o Oriente Médio, né? Então, o que é hoje, né? Iraque, parte do Irã, parte da Turquia, Síria, Líbano, Israel, Egito, entre a Idade do Bronze até a expansão dos Persas, no século VI a.C. Depois, nós vamos para a Antiguidade Clássica, que vai de 800 a.C. até 476 d.C. Que é o quê? As sociedades gregas e romanas exerceram grande influência em toda a Europa, no norte da África e na Ásia Ocidental. Ou seja, aqui vai o auge do Império Romano, da civilização grega, tá? Aí, a Antiguidade Tardia, que vai de 286... Você vê que varia aqui, né? Então, 286 até 750 d.C. Então, é a transição entre a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente até o fim da expulsão muçulmana. Depois, nós temos o início da Idade Média. Então, temos a chamada Alta Idade Média, que vai de 476 d.C. e até 1000, mais ou menos 1000 d.C., que é o quê? 476, por quê? Porque é onde é a queda do Império Romano do Ocidente. E existe, então, a expansão cristã, da religião cristã, e a formação de novos reinos na Europa. Depois, nós temos a Baixa Idade Média, que a gente pode dividir entre a Baixa Idade Média Plena e a Baixa Idade Média Tardia, né? Então, nós temos do século XI ao século XIII. Então, do século XI ao XIII, nós temos o aumento da população, o feudalismo, o surgimento das cidades-estado italianas, né? Então, principalmente Veneza, Gênova, né? Então, cidades importantes, né? As rotas comerciais, a consolidação dos reinos, tá? E o período das cruzadas, né? Quer dizer, que o papado, ele vai tentar transmitir a religião católica pra todo o mundo conhecido, tá? Depois, temos a Idade Média Tardia, então, que é do século XIV ao século XV. O importante é que, nesse período, é que nós tivemos a Peste Negra na Europa. Então, 35 milhões de mortes ocorreram nesse período. E também, há uma pequena Idade do Gelo, né? Esfriou pra caramba! Então, quer dizer, tudo junto, né? O negócio foi feio. O renascer dos Estados, né? Como a gente conhece hoje, começou aqui, né? Acontecer, né? E a instabilidade no papado. Então, teve época aqui que o Papa durou três dias, que teve três papas ao mesmo tempo. Foi um período bem bagunçado. E a Idade Moderna? A Idade Moderna, então, é o quê? 1453, que é o quê? A queda do Império Romano do Oriente, tá? Até 1789, que vai ser a Revolução Francesa. Nesse período, aconteceram as grandes navegações, né? Então, a descoberta, né? Por assim dizer, né? A chegada do europeu até o continente americano. As grandes viagens comerciais, né? Então, os portugueses indo até a Ásia. Então, quer dizer, foi um período aqui de bastante, né? De fortalecimento, né? Dos reinos, né? Dos estados. Começou a consolidação, né? Dos estados. E com esse período de grandes viagens por Portugal e Espanha, né? Por exemplo. E aí, a Idade Contemporânea, que vai o quê? De 1789, né? Com a Revolução Francesa, até hoje. Tá? Então, a gente ainda tá na chamada Idade Contemporânea. Então, o quê? Bom, resumir isso aqui, né? Em dez segundos é complicado, mas vamos lá. O quê que a gente teve? Teve a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, as duas grandes guerras mundiais. A tecnologia, né? Quer dizer, nos últimos cento e cinquenta anos, a gente acumulou mais informação no mundo do que nos outros quinhentos milhões de anos aí, né? Por assim dizer, tá? Então, hoje, né? O domínio, o predomínio, né? Primeiro dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Agora, a China, né? Avançando bastante. Tá? A volta, né? Agora, a antiga União Soviética virando Rússia. Nós temos também, né? Outros países tão importantes quanto, como Japão, Alemanha, tá? Brasil, Índia, México. Quer dizer, como países emergentes, tá? Importante ao longo do mundo, até pelo aumento da população, que a gente vai ver em outras questões aí. Livros do Eric Hobsbaw foram baseados sobre a Idade Contemporânea. Na segunda metade do século 19, países europeus como a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália, eram considerados grandes potências industriais. Na América, eram os Estados Unidos quem apresentavam um grande desenvolvimento no campo industrial. Todos esses países exerceram atitudes imperialistas, pois estavam interessados em formar grandes impérios econômicos, levando suas áreas de influência para outros continentes. Esse texto trata de um processo histórico que teve como desdobramento a colonização da América, expansão árabe, expansão germânica ou partilha da África. São os grandes imperadores, os grandes chefes de Estado da Europa, dividindo a África. Então, aqui você tem a Rainha Vitória da Inglaterra, você tem o Bismarck, você tem o Guilherme da Bélgica, você tem mais a França, você tem o Japão que também era colonialista. Egito, Sudão, toda essa parte aqui era a Inglaterra que nominava. Portugal, Angola, Moçambique. Então, como falamos, esse texto trata de um processo histórico que teve como desdobramento a partilha da África. De acordo com essa imagem, a política na República Velha era controlada pela participação popular, pelas oligarquias estaduais, pelo direito ao voto secreto ou pelos imigrantes europeus. A República Velha é o período que a gente chama de 1889, quando foi a Proclamação da República, até 1930. Então, na Proclamação nós tivemos a chamada República da Espada. Por quê? Porque os dois primeiros presidentes, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, eles eram militares. E aí nós tivemos o primeiro presidente eleito, que foi o Prudente de Moraes, pelo Partido Republicano Federal, e o mandato dele foi entre 1894 e 1898. Aí nós tivemos a República Velha. Aí vamos pegar o período de 1894 e 1930. Então, tivemos a Constituição de 1891, tá? Então quem podia votar? Os homens, homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Quem não podia? As mulheres, os analfabetos, religiosos e soldados. Essa época ficou conhecida como voto de cabresto. Por quê? Porque o voto era aberto. Então era possível identificar quem votou em quem, pressionando o eleitor na escolha do candidato. Claro, né? Você trabalha lá, vamos dizer assim, numa fazenda, num sítio, numa chacra. E justamente o dono da fazenda, ele é candidato a alguma coisa. Aí você vai votar e falar assim, ó, eu não vou votar o dono dessa fazenda, eu vou votar na outra. Então é claro que isso não podia dar muito certo, né? Então por isso que esse período era chamado voto de cabresto. Aí nós tivemos, dentro da República Velha, o período da chamada República do Café com Leite, que vai de 1898 a 1830. Por quê? Era a divisão entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os estados mais fortes. Os candidatos aqui eleitos, ou eram dos partidos republicano paulista ou mineiro, ou apoiado por eles. Salles, o Rodrigues Alves, o Alfonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca e Venceslao Brás. Vai reconhecendo um monte de nome de rua, avenida, aeroporto, estrada, tá? Depois nós temos o Rodrigues Alves novamente, mas ele morreu antes da posse, né? Da gripe espanhola. Temos Leofil Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, que foi o último presidente. E o Júlio Prestes, que ele foi eleito, mas ele não chegou a tomar posse. Por quê? Por causa da Revolução de 30. Crise mundial de 29, tá? Então houve a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Mudou a coisa em que todos os países entraram em crise no mundo. O Brasil começou a queimar café, teve de tudo. Nessas, o Washington Luiz, que era de São Paulo, ele apoiou um outro paulista, o Júlio Prestes, tá? E aí, Minas, rompeu a aliança com São Paulo. Então se juntou com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. E fizeram a chapa, né? Getúlio Vargas, João Pessoa. E em 1º de março de 1930, Júlio Prestes é eleito. Ou seja, naquela época, você botava em março e o presidente só ia tomar posse em novembro. Quer dizer, tinha espaço pra acontecer muita coisa nesse período, tá? E as eleições, como a gente já viu, né? Além da coisa do voto de Cabresco, tinha fraude daqui e dali. Não é que tinha santo, não. Todo mundo fraudava, tá? Em 26 de julho daquele ano, houve o assassinato do João Pessoa, tá? Por um motivo pessoal. Foi usado pra... politicamente, pelos adversários. Tudo bem? Então por isso que a cidade lá, hoje em dia, se chama João Pessoa, tá? De outubro, o que acontece? Em Porto Alegre, o pessoal do Getúlio Vargas toma um quartel-general do 3º Exército. Os militares começam a partir de Porto Alegre, vão agarindo apoio, né? Por entre os estados, né? Ou obtendo, né? Forçosamente o apoio. Até que em 24 de outubro, o Washington Luís é deposto. Nem 20 dias antes de passar o poder por Júlio Prestes. Assume uma junta provisória. E no dia 1º de novembro, o Getúlio Vargas, ele assume o poder. E aí se marca o fim da República Velha. De acordo com essa imagem, a política da República Velha era controlada pelas oligarquias estaduais, né? Principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Essa imagem é um documento histórico sobre qual acontecimento? Cangaço, Revolta da Armada, Revolução Federalista ou Tenentismo? Vamos ver o Cangaço. Então o auge do Cangaço foi entre 1870 e 1940. Seus principais líderes? Então o primeiro foi o Lucas da Feira. Teve o mais famoso de todos, né? O Virgulino Ferreira da Silva. O Lampião, o Rei do Cangaço. A Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. E também tivemos o Curisco, o Diabo Loiro, Cristiano Gomes da Silva. Pertenceu à quadrilha do Lampião. Resumindo, né? O que que foi? Foi um movimento armado de nômades, ou seja, do pessoal de alguns nordestinos, que ficavam vagando entre as terras, com auge entre o final do século XIX e o início do século XX, tá? Então ele ficou marcado pela intensidade de crimes violentos no nordeste do Brasil, movidos principalmente por vingança, revolta, disposto de terras. Esses grupos eram formados por sertanejos, jagunços, empregados latifúndios, capangas, pistoleiros, e eles espalhavam terror e medo por onde passavam. Não era brincadeira. O negócio deles era decolar... Decolar. O negócio deles era degolar a cabeça de todo mundo, tá? Não tinha essa, não. O pessoal era meio doido mesmo. O cangaço teve seu fim quando Getúlio Vargas decidiu eliminar todo tipo de desordem. Porque é aquilo, né? Já estava pegando mal, né? Estado Novo, ditadura do Vargas, e tendo todo esse monte de crimes no nordeste, né? Então, o que acontece? Foram organizadas forças volantes, né? Responsáveis por encontrar e matar aqueles que não se rendessem. Embora fossem os bandidos mais perigosos do sertão brasileiro, eles criaram tipo uma mística em torno de si. Uma espécie de Robin Hood mais Pancho Villa do sertão. As pessoas que eram, né? Contra o sistema, né? Então, mas eles impunham o medo. Estavam contra os ricos, assaltavam, impunham... Não. Eles eram, tá? Eles eram bandidos. Não tem essa. Eles eram bandidos, tá? Mas ficaram com essa aura, né? Então, muitas músicas, muitas lendas em torno do Lampião. Principalmente do Lampião. É, Bel Lampião. Então, Revolta da Armada. A Armada era a chamada Marinha naquela época. A primeira foi em novembro de 1891, com o fechamento do Congresso pelo Deodoro da Fonseca. E aí, os setores da Marinha ameaçaram atacar o Rio de Janeiro. E o Deodoro acabou renunciando em 23 de novembro de 1891. E entrou Floriano Peixoto. E aí, em março de 1892, 13 generais enviam o Manifesto a Floriano Peixoto, exigindo a convocação de novas eleições. E esse foi em cima. Reprimiu o movimento, determinando a prisão de líderes. Ou seja, ele jogou o exército em cima do que era a Marinha. Aí, em setembro de 1893, altos oficiais da Marinha exigem imediata convocação dos eleitores. Então, a Marinha sente-se desprestigiada em relação ao exército. E eles são, nesse caso, foram apoiados pelos jovens oficiais e muitos monarquistas. Então, aqui está uma foto, no dia 13 de setembro de 1893. A troca de tiros entre as unidades encoraçadas e fortes do exército, que ficavam em Niterói. E houve fuga de revoltosos para Desterro, em Santa Catarina. E eles também tentam articular-se no Rio Grande do Sul. Aí, em março de 1894, Floriano contém a revolta, com o apoio do Partido Republicano Paulista, do Exército e pela Esquadra Flint, que foram navios de guerra adquiridos nos Estados Unidos. Hoje em dia, você sabe por que Florianópolis se chama desse jeito, não Floripa. É Florianópolis, por causa deste nosso presidente aqui, o nosso querido Floriano Peixoto. Era Desterro, que se chamava antigamente. Aí, tivemos a Revolução Federalista, que é conhecida também como a Revolução da Degola. Divinha por quê? É uma guerra civil, que começou no Rio Grande do Sul e acabou envolvendo Santa Catarina e Paraná. Então, foi uma disputa entre grupos políticos gaúchos. A confusão estava tão grande que tiveram 18 presidentes estaduais entre 1889 e 1891. Naquela época, o nome não era governador, era presidente de Estado. Um saldo de 12 mil mortos em dois anos. E ficou conhecido como a Revolução da Degola. Por quê? Porque 2 mil foram degolados. Aí, entre fevereiro de 1893, os maragatos invadem Bagé, no Rio Grande do Sul, para depor o Júlio de Cacilhos, que era o presidente lá do Estado. Em agosto de 1895, os maragatos assinam um Tratado de Paz em Pelotas. A briga política era entre dois grupos. Os chamados pica-paus, também conhecidos como legalistas, chimangos ou castilhistas. E os maragatos. Os pica-paus, por que eles ficaram conhecidos assim? Porque usavam roupa azul e cap vermelho, tá? Eles eram do Partido Republicano Rio Grandense. Qual era a ideia deles? Eles eram presidencialistas. Então, positivismo, nacionalismo, então eles defendiam a centralização do poder. Júlio de Cacilhos, que era o presidente do Estado, líder, tá? Eles ganharam a guerra. Eles lutaram contra os maragatos. Um termo que no Uruguai se usa para indicar os espanhóis de maragateria, né? Em León, na Espanha, tá? E eles eram caracterizados pelo uso das bombachas, né? Aquelas calças largas, né? Que é bem uma tradição gaúcha, né? Então, eles eram do Partido Federalista, tá? E eles eram federalistas parlamentares, defendiam a descentralização do poder, tá? Os líderes foram o Gaspar da Silveira Martins, né? Esse senhor de óculos, né? Do lado esquerdo. E pelo Gumercin do Saraiva, que é do lado direito, que até acabou morrendo em combate, né? Eles foram derrotados, mas foram anistiados. Aí nós tivemos o Tenentismo, tá? Que foi um período que aconteceu na década de 1920. Então, foram movimentos político-militares com a rebelião de jovens oficiais, né? Os tenientes, né? Do Exército Brasileiro, tá? Lembra que a gente falou das revoltas, né? Também na armada. Lembra desse período? Foi bem conturbado, né? Na história brasileira, tá? Motivos. Grana. Eles ganhavam muito pouco. Os baixos soldos. Demorava muito para eles serem promovidos. A infraestrutura do Exército era precária. Então, faltava arma, cavalo, remédio, band-aid. Faltava tudo, tá? Situação política e estrutura de poder, tá? Então, eles queriam voto secreto. Lembra? O voto era aberto. O voto cabrespo, né? E da independência do Poder Judiciário em um Estado mais forte. Os movimentos foram o 18 de Copacabana, né? Que foi em 5 de julho de 1922, tá? Que eles se opunham à posse do Arthur Bernardes. Entre 5 de julho e 27 de julho foi a chamada Revolta Paulista. Então, até aconteceram bombardeios do governo federal em cima da cidade de São Paulo. Principalmente ali na Zona Leste. Não adianta. Tem que ser na Zelê, né? Quem conhece São Paulo, né? Ali no Brás, na Moca, tá? Foram alvos, né? De ataques, tá? Então, entre 1925 e 1927 houve a chamada Coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, né? Também conhecida como Coluna Prestes só. Então, envolveu 1.500 homens que andaram, né? Pelo interior do Brasil, 25 mil quilômetros. E abrangeram 13 unidades da federação. Como resultado, na população de 30, os tenentes, eles continuaram a participar. Influenciaram a vida política do país. Até a entrada do Ernesto Geisel na presidência, em 1974. Quem era jovem, né? Que era tenente naquela época. Em 1930, acabou chegando, né? Apesarmos as posições mais altas do exército brasileiro, até nos meados dos anos 70. Palhaço, tá? Então, tá aqui Lampião e Maria Bonita. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado à minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos e os homens com mais de 21 anos, que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos estrangeiros não eram considerados cidadãos. Assim, esses grupos não tinham direitos políticos e participação nas decisões da comunidade. Sobre o tema cidadania política, leia as proposições abaixo e assinale a verdadeira. Na Grécia Antiga, todos eram considerados cidadãos. Não. Cidadãos só os homens com mais de 21 anos, atenienses e filhos de pais atenienses. Não havia diferenciação social entre os atenienses. Comerciantes, artesãos, mulheres, escravos estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, tinha diferenciação social. Aí, muda tudo. No Brasil... Deixa essa questão agora para falar do Brasil. No Brasil atual, os cidadãos votantes são todos maiores de 16 anos. E os cidadãos brasileiros sempre tiveram direito ao voto. Primeiro, é preciso deixar claro o quê? Os votos existem no Brasil desde a época da colônia. Entre 1500 e 1815, haviam eleições. Mas a primeira eleição foi em 1532, que foi a primeira eleição para o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Lembre-se que São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Os eleitores eram os homens bons, chamados homens bons. Eram os caras legais, tinham linhagem, renda familiar, propriedades burocratas. Analfabetos podiam votar. Sendo legal, podia votar. Podia ser analfabeto. Até porque o alfabetismo também não era tão grande assim nessa época. As câmaras, elas tinham poder executivo e legislativo. Não existiam partidos políticos. Então, por isso, as eleições eram de carácter local ou municipal. E aí você votava para juiz e paz, para procurador e vereador. Em 1815, lembra? O Dom João VI fugiu do Napoleão, veio para o Brasil. Estabeleceu a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, lá no Rio de Janeiro. Só que em 1820, o pessoal lá de Portugal exigia... As Cortes de Lisboa exigiam que o Dom João VI voltasse. E aí ele deixou o filho dele, o Dom Pedro I, aqui. E aí houve a primeira eleição nacional dos deputados que iriam representar o Brasil nas Cortes de Lisboa, em 1821. Só que chegou em 1822, o que acontece? Independência do Brasil. Brasil virou império. Então, de 1822 até 1889. Em 1822, é feita a primeira lei eleitoral para a Assembleia Constituinte de 1823. Em 1824, é promulgada a Constituição. O voto era censitário e aberto. Os dois tipos de votantes. Os de primeiro grau, que eram homens, alfabetizados ou não, com pelo menos 25 anos. Ou 21 anos, se fossem casados, militares, clérinos ou pares. Com renda anual de 100 mil réis, pelo menos. E aí a gente tinha o votante de segundo grau, que era com renda anual de 200 mil réis. Então, os representantes. Para você ser deputado, você precisava ter 400 mil réis de renda anual. Para ser senador, 800 mil réis. São indiretas. Ou seja, o votante de primeiro grau escolhe o eleitor, que é o do segundo grau, que elege os representantes da Assembleias Provinciais, da Câmara dos Deputados e Senado. E aí, para a eleição direta, aí sim. Os eleitores votavam para juiz de paz e para os vereadores das câmaras municipais. Quer dizer, aquela mesma coisa que tinha no tempo da colônia. Em 1881, houve uma coisa importante, que foi a Lei Saraiva, que extinguiu o voto em dois graus e proibiu o voto dos analfabetos. Nessa, mais ou menos 90% dos eleitores foram impedidos de votar. Essa aqui foi a bandeira brasileira por quatro dias. É, não sei se você já tinha visto, mas assim, a gente ficou muito mais perto dos Estados Unidos do que você pensava. Depois, a bandeira nacional que a gente conhece até hoje, a única coisa que foi mudando ao longo dos anos é o número de estrelas no céu. Em 1889, então, houve a Proclamação da República. Acabou-se com a história do voto censitário. Demulgou-se a nova Constituição em 1891. Os eleitores eram homens maiores de 21 anos, com voto proibido para mulheres, mendigos, analfabetos, indígenas, soldados rasos e integrantes do clero. E o voto para cargos federais. Então, presidente e vice, era um mandato de quatro anos sem reeleição, com voto independente. Ou seja, você podia votar para presidente e para vice-presidente de um outro partido. Os deputados tinham mandato de três anos, era uma constituição de voto distrital na época que se usava. Os senadores tinham mandato de nove anos, três senadores por estado, com renovação de um terço a cada mandato. E eleições estaduais. Os estados, as regras eram diferentes. E aí, em 1894, como a gente já falou também, o presidente de Moraes foi o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto popular, que, na época, representou 270 mil votos. Aí tivemos, então, a República do Café com Leite, né? 1898, 1930, prenomino de São Paulo e Minas, com votos de Cabresto. Aí houve a Revolução de 1930, tá? E aí, o que aconteceu? Em 1930, o Getúlio Vargas assume o poder. Então, se determina, então, o voto secreto, né? Acabou aquela história de voto aberto, como ficou conhecendo, e representação proporcional para os estados. E aí, se considera o quê? Os eleitores. Então, fica voto obrigatório para maiores de 21 anos, e aí se instituiu a multa para quem faltasse, tá? E voto facultativo para militares magistrados maiores de 60 anos. E foi dado o direito de voto para as mulheres, tá? Em 1932. E o voto proibido para mendigos, analfabetos, soldados e padres. Em 1934, a idade mínima foi reduzida para 18 anos. Nessa época, havia 1 milhão e 440 mil eleitores no Brasil, o que representava 4% da população. E com a Constituição de 1934, se estabeleceu o quê? Eleições para o Senado, Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais Constituintes e Governadores, e as eleições seriam indiretas para o próximo Presidente da República. Só que aí, foi chegando perto da nova eleição, e aí, o que o Getúlio fez? Deu um golpe no Estado. E aí, implantou-se a nova Constituição, a Constituição outorgada, quer dizer, ela foi imposta. Conhecida também como Constituição Polaca, porque ela se baseou na Constituição da Polônia em 1935. Então, houve a suspensão das eleições de 1938, eleições indiretas para Presidente da República foram estabelecidas, comandato de 6 anos, os partidos políticos e a Justiça Eleitoral foram extintos, houve a supressão de direitos políticos, fechamento do Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, e foram nomeados interventores federais pelo Getúlio Vargas, que indicavam os prefeitos. Primeiro período Vargas, 1930-1945, e o Estado Novo, 37-45, que aqui foi uma ditadura total. Depois, o Vargas vai voltar eleito pelo Vó. Bom, aí nós tivemos um movimento conhecido como Populismo, que foi entre 1946 e 1964. Em maio de 1945, foi instituído o novo Código Eleitoral, a chamada Lei Agamenon, para as eleições que ocorreriam no fim do ano de 45. Só que chegou no fim do ano de 45, o pessoal também ficou meio desconfiado do Vargas, que ele estava tão bonzinho assim, né? E, depois do Vargas, ocorreram as eleições. Nesse período, foram eleitos os quatro presidentes da República, pelo voto direto. Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Foram as eleições para a Câmara dos Deputados nesse período. Então você teve três partidos que foram predominantes. O PSD, Social Democrata, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e a UDN, a União Democrática Nacional. E outros 17 partidos pequenos. Variavam, né? O Partido Comunista participou de uma eleição que foi colocada na ilegalidade. E veio o regime militar, que durou entre 1964 e 1985. Regras e fatos importantes. Então vamos ver as eleições que existiram nesse período. Em 9 de abril de 1964, foi decretado o Ato Institucional Nº 1, que estabeleceu eleição indireta do Marco Castelo Branco para Presidente da República, com mandato até 31 de janeiro de 1966. Em 27 de outubro de 1965, veio o Ato Institucional Nº 2, chamado AI2, que estabeleceu as eleições indiretas para Presidente da República, e dissolveu os antigos partidos políticos. E estabelece apenas dois partidos, que seriam a Arena, que é o partido do governo, e o MDB, que seria a oposição consentida. Então isso pelo Ato Complementar Nº 4. Em fevereiro de 1966, veio o Ato Institucional Nº 3, estabeleceu eleições indiretas para governador, que eram eleitos por colégios eleitorais. Em 67, houve a promulgação da nova Constituição. Em 13 de fevereiro, houve o Ato Institucional Nº 5, que aumentou o poder ditatorial. Em 69, o Ato Institucional Nº 11, estabeleceu regras para o calendário eleitoral. Em 74, eleições diretas para senadores e prefeitos, exceto das capitais. Em 82, houve eleições diretas para governadores. Em 85, eleições diretas para prefeitos das capitais. Eleição indireta para primeiro presidente civil desde 64, e aí o Tancredo Neves, eleito através do Congresso Nacional. Tivemos o começo do período conhecido como Nova República, que a gente vive até hoje. No dia 15 de março, o vice-presidente José Sarney toma posse como presidente da República. Por quê? Porque o Tancredo Neves foi doente e tal, e em 21 de abril veio a falecer. Em 88, foi promulgada a nova Constituição, conhecida como a Constituição Cidadã, apelido dado pelo Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara nessa época. Atualmente, quem pode votar? O voto é obrigatório para maiores de 18 anos, havendo multa por falta. O voto é facultativo para 16 ou 17 anos, analfabetos e maiores de 70 anos. Em 96, houve outra coisa importante, que foi a adoção das urnas eletrônicas, que a gente utiliza até hoje. Em 1989, foi eleito o Fernando Collor, então, desde 1990, ocuparam a presidência da República pelo voto direto. Então, o Fernando Collor, que depois houve o impeachment, entrou o Itamar, o Fernando Henrique Cardoso, que foi reeleito, o Lula, que foi reeleito, a Dilma, que foi reeleita, mas também sofreu impeachment, veio o Michel Temer, que era o vice, e atualmente o presidente Jair Bolsonaro. A resposta para a pergunta é, o Brasil pode votar, hoje em dia, quem tem mais de 16 anos. A escravidão indígena, adotada no início da colonização do Brasil, foi progressivamente abandonada e substituída pela Africana, entre outros motivos, devido ao empenho da Igreja Católica, a completa incapacidade dos indígenas para o trabalho, aos grandes lucros proporcionados pelo tráfego negreiro, ou ao desejo dos negros de trabalharem no Brasil. Aqui, como sempre, é a resposta de muitas coisas da humanidade. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Money, 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 money... É. Vou falar um pouquinho sobre o tráfego negreiro do Brasil. Ele ocorreu entre os séculos XVI e XIX. Havia o interesse da Igreja Católica em catequizar os indígenas, em transformá-los em cristãos. Cerca de 4.800.000 escravos vieram da África para o Brasil. Não se tem certeza, mas é um número mais consensual que tem por aí. Em 1850, houve a Lei Ezebe de Queiroz, que proibiu o tráfego de escravos, principalmente por pressão da Inglaterra. E, em 13 de maio de 1888, houve a abolição da escravatura, sem projetos governamentais para integrar os ex-escravos. Ou seja, o pessoal está independente... Se vira! E aí, por isso que houve a criação das primeiras favelas no Rio de Janeiro. Favelas vem do nome do Morro da Favela. E aí, então, houve a política governamental para a imigração da mão de obra europeia. Portugal, Espanha e Alemanha foram os países de onde vieram mais imigrantes nesse período, para trabalhar principalmente nas lavouras de café no interior do país, principalmente São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, cada comunidade adotou um lugar maior. Então, por exemplo, vieram mais italianos para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, mais alemães para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, portugueses vieram muito para o Rio de Janeiro, para a Espanha vieram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a Bahia, tá? E olha só que bonito, né? Agora sim estamos livres! Veja que bacana! A escravidão indígena foi substituída, entre outros motivos, pelos grandes lucros proporcionados pelo tráfego. A arte gótica apoiava-se nos princípios de um forte simbolismo teológico, fruto do mais puro pensamento escolástico. As paredes eram a base espiritual da Igreja, os pilares representavam os santos, e os arcos e os nervos eram o caminho para Deus. Então, essa imagem representa a influência da religiosidade católica na arquitetura, na música, na literatura ou no comércio. E aqui, então, temos a imagem da Catedral Gótica de Barcelona. Então, temos outros exemplos aqui de arquitetura gótica, né? O Duomo de Milão, lá na Itália, a Catedral de Notre-Dame, que fica em Paris, na França, e a Catedral de Colônia, em Colônia, na Alemanha. Estamos falando aqui da arquitetura gótica. Assinale a proposição verdadeira sobre a charge. Então, vamos ver a charge. É... Se não fosse a Princesa Isabel, você hoje não estaria aí. Aqui, né? Livro engraxando o sapato de uma pessoa com bens. Que a gente vê aqui, 123 anos de abolição. Assinale a proposição verdadeira sobre a charge. A Lei Áurea possibilitou os negros terem uma vida digna com trabalho e estudo. Somente a Princesa Isabel se importou com os escravos do Brasil. O movimento abolicionista e a resistência dos negros à escravidão também influenciaram no fim da escravidão. E, no Brasil, não existe racismo. Bom, pessoal, o movimento abolicionista e a resistência dos negros à escravidão também influenciaram no fim da escravidão. Ou foram largados. Né? Largados. Se vira. Somente a Princesa Isabel se importou? Não. Houveram muitas pessoas, né? O movimento abolicionista. No Brasil não existe racismo? No Brasil existe o racismo chamado velado. Essas imagens representam qual contribuição da Grécia Antiga para o mundo ocidental? Democracia? Filosofia? Literatura? Jogos Olímpicos? Ou seja, tudo isso aqui a Grécia contribuiu para o mundo ocidental. Tá? Então, é uma contribuição. As quatro alternativas estão corredas. Mas, vamos ver as imagens. Imagens. Você vai ter que ver a figura. Eles estão fazendo aqui. Eles estão conversando? Eles estão filosofando? Não. Eles estão discutindo política? Não. Eles estão escrevendo? Não. Eles estão jogando. Então, essa aqui é a bandeira olímpica moderna. Tá? Os Jogos Olímpicos modernos são disputados desde 1896. E, na ocasião, a cidade de sede foi apenas na Grécia. Tem homenagem, né? As Olimpíadas são disputadas a cada quatro anos. A bandeira olímpica foi criada por Pierre de Coubertin, em 1914. Ela era um barão francês. Ela foi assisteada pela primeira vez em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. Cada cor do anel, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, representa um continente. A edição mais recente dos Jogos aconteceu em 2016, no Rio de Janeiro, Brasil. Em volta de uma grande roda, homens negros tocam tambores. No meio, mulheres trocam passos miúdos e rodopiam para um lado e para o outro com suas saias coloridas. Ao compasso das melodias, de gritos e palmas, dão umbigadas e convidam outras dançarinas que cumprimentam os tocadores e também se exibem em círculos. Essa dança é associada à história da cultura africana, europeia, indígena ou asiática. Dia 18 de junho é como orado o dia do tambor de crioula, ou punga, também conhecido como punga. É uma dança de origem africana, trazida pelos escravos que vieram para o Maranhão. E é feita em louvor a São Benedito. Ou seja, lembra aquela história do sincretismo na cultura brasileira. Então, a gente está com essa dança associada à história da cultura africana. Pergunta de um operário que lê Bertold Bé Quem construiu Tebas, a das sete portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída. Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio. Só tinha palácios. Para seus habitantes, até a legendária Atlântida. Na noite em que o mar engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Felipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a guerra dos sete anos. Quem mais a ganhou? Em cada década, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Esse texto critica a participação popular nos acontecimentos históricos? Valoriza a história construída dia a dia pelos trabalhadores? Valoriza a história que é feita pelos personagens importantes? Considera a história de difícil compreensão? Então, esse é um texto de Bertolt Brecht. Não vou confundir com Bertolt Brecht, que é aquele que fala VENHA, que era o personagem do Mário Tupinambá, na escolinha do professor Raimundo, de outros programas que eram comandados pelos chicoanismos. A gente está falando de Eudin Bertolt Friedrich Brecht, que viveu entre 1898 e 1956. Foi um poeta e dramaturgo alemão, famoso pelo teatro épico. Então, suas principais obras. Baal, a sua primeira peça de teatro. Depois, outras conhecidas, que são sempre reencenadas no Brasil também. Então, O Homem a Homem, de 1924. A Ópera dos Três Vinténs, de 1928. Mãe Coragem e Seus Filhos, de 1938. A Vida de Galileu, de 1937. O Julgamento de Joana d'Arc, de 1952. E Turandô, de 1953. Ele valoriza o quê? A história construída dia a dia pelos trabalhadores. Então, você vai ver aqui, os obreiros, os pedreiros da muralha da China. Quem que ergueu os arcos do triunfo. Os habitantes, os escravos que foram engolidos. O cozinheiro do César. Ou seja, as pessoas comuns. Então, elas não são os personagens importantes, como Alexandre o Grande, como Júlio César, como Frederico II. São gente como eu, gente como você. Registros de imigração e afins normalmente são encontrados na forma de lista de passageiros de navios. Permissões de imigração, registros de emissão de passaportes e também documentos de naturalização. Uma das maiores vantagens de encontrar os registros de imigração é a possibilidade de montar um grupo familiar completo para o seu ancestral na data de sua chegada. Os portugueses começaram a chegar ao Brasil em 1530. Até 1755, Portugal mandou muitos prisioneiros degredados e indesejáveis para cá. E antes de 1808, com a chegada da família real e consequente abertura dos portos, a imigração era limitada a portugueses. Só o pessoal bacana que vinha para cá nessa época. Então, nesse texto, o historiador explica como os estrangeiros chegaram ao Brasil formando o grupo social dos imigrantes. Então, ele está falando sobre a imigração estrangeira. Vamos ver depois. Entre 1808 e 1970, foi o auge da imigração externa para o Brasil. Então, nessa época, vieram os portugueses 31%, italianos 30%, espanhóis 13%, alemães 4%, japoneses 4% e outros grupos 17,8%, quase 18%. Depois disso, nos anos 70, aí vieram outros imigrantes, como muitos sul-americanos. Então, a gente está falando dos imigrantes. Por mais que a libertação dos escravos representasse a vitória de uma árdua batalha contra as elites, os negros não foram absolvidos em sua totalidade. Primeiramente, não houve um projeto efetivo de integração que permitisse que os antigos escravos se sustentassem de forma independente. Assim, muitos continuaram prestando serviços aos seus senhores para garantir moradia e alimentação. Então, a gente já falou isso. Esse texto faz uma crítica à Lei Áurea. Então, a resposta correta é a alternativa A. Carta-Régia, de 28 de janeiro de 1808. Que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas, em navios estrangeiros das potências, que se conservam em paz e harmonia, com minha real coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24% a saber, 20 de direito grossos e 4 do donativo já estabelecido, regulando-se a cobrança desses direitos pelas pautas ou aforamento, porque até o presente se regulam cada uma das ditas alfândegas, ficando os vinhos, águas ardentes e azeites doces, que se denominam molhados, pagando o dobro dos direitos, que até agora nelas satisfaziam. D. João, príncipe regente. De acordo com essa lei, o pacto colonial foi reforçado, o comércio no Brasil tornou-se livre, o tráfico de escravos foi proibido ou somente Portugal poderia comercializar com o Brasil. Em 1808, foi feita a abertura dos portos. A Inglaterra, ela foi a maior beneficiada, pois conseguia tarifas mais baixas até do que os próprios comerciantes portugueses. Vê que bacana, né? O comércio do Brasil tornou-se livre. Os filósofos iluministas. Rousseau defendeu que o homem era corrompido pela sociedade e que a soberania popular e a simplicidade deveriam ser princípios básicos na ascensão de uma sociedade mais justa e igualitária. No texto Contrato Social, ele defendia o princípio no qual a vontade geral dos homens promoveria instituições mais justas. Então, o pensador francês Rousseau defendia que uma sociedade mais justa seria possível quando a constituição fosse cancelada, o clero tomasse o poder, a população tivesse direitos iguais ou quando o Estado fosse corrompido pelo homem? Quando a população tivesse direitos iguais, tá? Uma sociedade mais justa e igualitária. Então, para o Rousseau, todo mundo nascia bonzinho, bacaninha, tá? Todo mundo... E a sociedade, o mundo que corrompia a criança, né? Conforme ela fosse educada, ela fosse crescendo, a sociedade ia corrompendo essa criança. Tudo bem? Certo? Ao contrário do Thomas Hobbes, né? Que falava que o homem era o lobo do homem, né? Aí ele fala justamente ao contrário. Todo mundo nasce picareta. E aí, precisam das leis, né? Precisa de um poder forte, de um poder para regular todo o pessoal, porque senão a coisa desanda. Tudo bem? Mas o Rousseau, ele defendia isso daqui. Então, todo mundo tinha que ter direitos iguais, porque os homens, eles eram maus. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. A lei é a expressão de vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou pelos seus representantes para a sua formação. Deve ser a mesma coisa para todos, seja os protegendo, seja ela os punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo as respectivas capacidades e sem outras distinções que não sejam as suas virtudes e as dos seus talentos. Assinale a proposição que interpreta corretamente o documento. As leis devem representar somente a vontade do governante? Os empregos públicos devem ser ocupados por pessoas indicadas pelo governante? As leis devem ser iguais para todos os cidadãos? Ou as virtudes e talentos de um cidadão não importam para a sociedade? As leis devem ser iguais para todos. As leis é vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer. Então, todo mundo tem que ser igual para a lei. Mais uma vez, as novas eram pavorosas. Mais uma vez, estraçalharam nossas esperanças que a guerra logo terminaria e que voltaríamos para nossos lares e negócios recomeçando nossas vidas. As pessoas estavam dizendo que os alemães levariam todos para os campos de trabalho. O gueto ficou como uma capela funerária. As pessoas choravam abertamente. Todos estavam apavorados. Não fazia sentido que a Alemanha quisesse avós, grávidas, bebês, pessoas doentes e crianças para trabalhar com eles. Neste texto, encontram-se informações históricas sobre a Guerra da Coreia, Guerra do Ópio, Guerra Fria ou Segunda Guerra Mundial? É sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós temos uma foto, que é a agosto de 1940, que foi a construção do muro do gueto de Varsóvia, na Polônia. Então, o gueto era o quê? Era uma região, uma área da cidade, que eram construídos muros que separavam os judeus do resto da população, não judia. Então, isso foi feito quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, festa da globalização. Entrada permitida. Bem-vindo ao mundo globalizado. E aí, tem aqui o segurança pela entrada do serviço. Leão de Chácara falando. Bem-vindo ao mundo. Opa, só que vocês lá para trás. Então, é aquela coisa que a gente falou em questão anterior. A coisa das regiões periféricas. Então, assinale a proposição verdadeira sobre a charge. No mundo globalizado, todos os cidadãos são tratados da mesma forma? A globalização não diminuiu a exclusão dos mais pobres? A globalização permitiu a igualdade entre os cidadãos ou, com a globalização, os países pobres ficaram ricos? Claro, a globalização não diminuiu a exclusão dos mais pobres do Japão. Após ser derrotado na guerra, o país reconstruído com o capital dos Estados Unidos teve a possibilidade de se desenvolver, tendo-se tornado um dos países mais ricos do mundo. É um país que precisa importar muitos recursos naturais e os transforma em mercadorias. A região entre Tóquio e Osaka se destaca na produção industrial, tendo aí formada a grande megalópole japonesa. É um país que se destaca em robótica, eletroeletrônicos, indústria automobilística e naval. Então, megalópole é o que é quando cidades grandes vão se juntando. De acordo com esse texto, o desenvolvimento industrial japonês pós-guerra promoveu. Criação de empresas ecologicamente sustentáveis, implantação de complexos agroindustriais, aumento de estabelecimentos para fins militares ou surgimento de parques industriais de alta tecnologia. Surgimento de parques industriais de alta tecnologia. Aqui você vê Tóquio, a noite todo, o esplendor. Então, é isso que a gente está falando. Um país que se destaca em robótica, eletroeletrônicos, indústria automobilística e naval. Neste dia, horas de vésperas, houvemos vista de terra. Primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo. E de outras serras mais baixas ao sul dele. E de terra a chá, com grandes arvoredos. Ao Monte Alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascual. E a terra, a terra de Veracruz. Esta carta é uma descrição. Na chegada dos portugueses à Calicut, da viagem de Vasco da Gama às Índias, o descobrimento da terra de Veracruz em torno do Cabo das Tormentas. É do descobrimento da terra de Veracruz, por acaso, Brasil. Cabo de Tormentas é o sul da África, Vasco da Gama é as Índias, e chegada dos portugueses à Calicut e na Índia. Descobrimento de Veracruz. O capitão, o capitão aqui que a gente fala, é o Pedro Álvares Cabral. A carta é a carta de Pero Vaz de Caminho. Plano de metas. Então, temos uma foto do presidente Kubitschek explicando a meta rodoviária. Então, de acordo com essa imagem, o governo de Juscelino Kubitschek investiu principalmente no setor da agricultura familiar, educação militar, indústria de transportes ou restauração de estradas. Olha, o plano de metas, lá dos 50 anos em 5, houveram muitos investimentos distribuídos. Na verdade, energia, 43%. Era a maior área de investimentos. Transportes, 29,6%. Indústria de base, 20,4%. Educação, 3,4%. Alimentação, 3,2%. Então, você vê que sempre educação e alimentação são sempre importantes no Brasil. Os governos sempre tratam assim. O mais importante foi a indústria de transportes. O rádio obteve um papel muito importante na época da Era Vargas, período compreendido entre 1930 e 1945. Inicialmente, o rádio era um meio de comunicação das elites. E só depois, na década de 30, no governo do presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de atingir toda a população, transforma-se em meio de comunicação de massa, voltada à diversão e entretenimento do povo brasileiro. Foi então que, em meio a tanto sucesso, Vargas resolveu explorar o rádio e passou a utilizá-lo como um grande aliado político. Esse texto referência ao uso do rádio por Getúlio Vargas como ferramenta de disseminação de livre expressão, instrumento de propaganda de seu governo, Meio de popularização do direito à comunicação ou sistema de democratização do governo do Brasil? Como instrumento de propaganda de seu governo, né? O Getúlio Vargas, ele era um grande orador. O rádio foi o grande veículo de comunicação nos anos 30, 40, 50... Por quê? A televisão só apareceu em 1950, mas só foi se tornar mais popular no meados dos anos 60. Então, o rádio sempre teve uma grande influência e o Getúlio Vargas era um orador sensacional. A Inglaterra, já nessa época, iniciou a dominação do mercado consumidor brasileiro como enxurrada de produtos. Com isso, seria praticamente impossível que algum mercador ou comerciante local tivesse interesse ou condições em dispor investimentos que pudesse competir com a qualidade e o preço das mercadorias britânicas. Para sacramentar essa mudança no cenário econômico brasileiro, autoridades portuguesas e inglesas realizaram em 2010 a assinatura do Treaty of Cooperation and Friendship, tratado de cooperação e amizade. Esse acordo a confirmou a liberação dos portos brasileiros para as demais nações do mundo. Sob o ponto de vista histórico, a assinatura desse termo simbolizava a vitória da doutrina econômica liberal sobre as antigas diretrizes do mercantilismo. Qual país obteve vantagens econômicas com o Tratado de 1810? Espanha, França, Inglaterra ou Portugal? Já falei... Foi a Inglaterra, né? A Inglaterra tinha até taxas melhores do que os próprios portugueses brasileiros, enfim... Então, a Inglaterra que foi a grande beneficiária. Até porque a Inglaterra também era a maior potência daquela época, e usou desse poder. Os revolucionários pernambucanos foram derrotados por tropas enviadas por D. João VI. Porém, o ideal de liberdade, baseada na instituição de uma república, ficou entre os pernambucanos. Alguns anos depois, novamente se rebelam, desejando para o Brasil uma república federativa e verdadeiramente independente. A Revolução Pernambucana de 1817 possui o caráter anarquista, fascista, monarquista ou separatista? Bom, ela é também conhecida como a Revolução dos Padres. Então, ocorreu entre 6 de março de 1817 e 6 de fevereiro de 1818, com ideias iluministas, que estavam em voga lá na Europa. Teve uma influência maçônica e era contra a monarquia absolutista portuguesa, porque Pernambuco era a província mais importante do Brasil, e financiava os custos da corte no Rio de Janeiro e recebendo pouco em troca. É que nem o estado de São Paulo, Rio, hoje em dia, que financia o pessoal de Brasília e nada em troca. É a mesma coisa. 14 deles revoltosos foram condenados à morte, inclusive pessoas importantes. Não foi só que ali na época do Tiradentes que só o pobre dançou. Nessa vez, em Pernambuco, foram mortas importantes pessoas da sociedade pernambucana. E outro resultado foi que Alagoas, pertencia a Pernambuco, foi desmembrado, virou uma província independente. Então, a Revolução Pernambucana de 1817 possui o caráter separatista. Essas questões, da 1 a 40, foram tiradas de um material da Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, e as questões 41 a 50, também lá da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, para você que chegou até aqui, uma boa prova. Espero que você tenha gostado. E, até breve, não se esquece. Se inscreve no canal. Tchau.